Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Entra na lojinha aí, entra na lojinha Tranquilo, tranquilo Saca vinte mil os dois, vai Vinte mil, mano? Eu não tenho esse dinheiro não, senhor Não tenho caralho, vai tomar no cu, meu irmão O bagulho é doido, você não tá vendo arma na sua cabeça não, caralho Vai, vai, vinte mil Eu não tenho dinheiro, eu não sou cega não Nossa, vai tomar coronhada Senhor, eu tenho exatamente dezessete mil e seiscentos e cinquenta, senhor Ah, então saca essa porra aí mesmo Tô tomando o cu, tem quatrocentos mil Saca logo vinte mil, porra Eu saquei todo o dinheiro que eu tenho, todo o dinheiro que eu tenho Todo o dinheiro, caralho, saca o resto, saca o resto Eu não consigo pegar aqui, senhor, minha mão tá amarrada Ou vai digitar a senha com a língua, vai Não tem como, senhor Eu só não consigo te passar, senhor Se tentar a gracinha, o bagulho vai ficar doido mesmo Não, tá tranquilo, tá tranquilo É uma mirada na sua cabeça Tranquilo, não, não, só tem que ter a mão livre aqui Saca essa porra aí Calmei que não tá dando, calmei, senhor A máquina tá empirrada aí Caralho, depois tô a porra do dinheiro, minha filha Saca o dinheiro logo Vou sacar, vou sacar Aí, senhor, consegui, já tá aqui já o dinheiro Pra mim Passa pra ele Eu peguei um empréstimo, senhor Eu peguei um empréstimo, senhor, pra poder te pagar Vai, meu irmão Aê, mano Calma, calma Você, vai, vai, metrô Aê Passa aí Ele já pagou, ele já pagou? Ele já, ele já Morri Passa essa porra aí Morri Com certeza que eu vou morrer Passa aí, meu irmão Vai, vai Passou Bora, os dois pra fora da lojinha, vai Nós vamos liberar vocês aí Nós vamos vir aqui, ó Vem aqui os dois Aqui, fora da lojinha, o caralho Vem os dois aqui pra trás Tranquilo Dois aqui pra trás Vai lá Libera eles dois aí Tira a algema deles aí, parceiro Vamos Vamos Ficar lá pro fundo Entra aí Entra aí Lá pro fundo Aê Desalgema aí, Jery João Vamos, João Conta até 50 vocês aí, hein Vocês vão esperar 2 minutos Pode contar 120 segundos nessa porra Tranquilo Vocês saem daqui Vamos lá Entra Eu vou ficar lá de fora cuidando Se tu meter o pico pra fora, essa porta vai levar 4 5 6 7 8 9 10 Meu ovo Não tá o cacete que eu vou contar Será que ele já foi embora já? Eu acionei Acho que vazaram Acho que vazaram já Vazaram não 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 Tá porra Chegou gente ali Chegou gente ali Chegou gente ali Você viu? A polícia vai chegar Vai sobrar pra nós O que é aquele cara Que chegou de quem? Socorro Acho que o cara vai ver o assalto Puta que pariu A polícia Senhor, senhor, senhor Nós fomos sequestrados Calma aí, calma aí A gente acabou de ser roubado 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 A gente corta lá na parede os dois Tranquilo, tranquilo Vai sobrar pra nós Ai, ai meu Deus Calma aí, calma aí Senhor O que a senhora tá falando aí, Estadão? Eu tô falando o seguinte, senhor A gente foi sequestrado Dentro do nosso trabalho lá A gente trabalha como Eu sou bar girl E ele é barman ali E ali Eles levaram a gente pra cá E fizeram a gente sacar 20 mil cada um Aí trancaram a gente lá no quartinho E ficaram conversando Enquanto eles ficaram conversando Aqui na frente Eu acionei Pra chamar vocês pra cá Entendeu? Pra ver se dava tempo De vocês virar a gente Tranquilo, tranquilo Ok Faz o seguinte Abre bem as pernas aí O cidadão do lado aqui Que eu vou revistar o senhor aí O senhor não pode revistar lá não, senhor É Tem que só... Não, eu passo a minha bolsa pra ele Eu passo a minha bolsa Eu vou revistar somente a bolsa Eu passo a minha bolsa Tranquilo Nossa, ela tá de colete O que acontece, cidadão? A gente viu sim Alguns meriantes aí Saindo com um veículo aí Ok Provavelmente foram eles Era carros de luxo Exatamente Era carro de luxo Fortemente armado Tinha um áudio Vermelho com amarelo Áudio Vermelho com amarelo Eu acho que sim Tinha um áudiozinho e um jipe Tinha uma luz roxa É um áudiozinho e um jipe Eu acho que era É, então A gente passou por eles Aí ele acabou no aborto Por causa que Teve o motivo do roubo Entendeu? Então a gente deu prioridade Ah, tranquilo Mas a gente já tá sabendo Que é que tem os caras aí O Copom já repassou Pra gente aqui Seriam os meliantes aí Que fizeram isso com os senhores Entendeu? Tudo bem, senhor A gente tá sabendo Onde é que eles estão Mais ou menos aí A gente vai baixar logo logo Aí pra pegar esses caras aí Correto Tá tudo bem com os senhores aí? Sim, senhor Sim, de tudo Graças ao Deus Posso revistar sua bolsa aí? É, pode sim Ok Tô vendo que a senhora tá com um colete aí? Sim, senhor Eles colocaram a senhora? Eles colocaram Eles fizeram brincadeirinha Por eu ser mulher e tudo mais Aí fizeram chacota Por eu ser mulher Que é frágil, sexo e frágil Eu não sei retirar isso não, senhor Não sabe, tá? Faz o seguinte Não Posso pegar meu celular? Tá tão onde? Abre seu telefone Lá no aplicativo player Vai ter guardar colete Hein? Guarda por lá mesmo O colete tá danificado Senhor Não tem essa opção, senhor Tem guardar dinheiro Tem desbugar rosto e revistar Apenas essas três, senhor Ah, tá ok Então eu falo o seguinte Cidadão Eles tentaram recolher de mim Depois que colocaram Mas eles não conseguiram não Vocês querem fazer um registro de Um boletim de ocorrência aí Contra os mesmos Seria bom, senhor Seria bom Então eu falo o seguinte Acompanha a gente na VTR Que a gente já tira o colete da senhora Lá na DP Isso, tá ótimo E também já registra o boletim de ocorrência aí Você pode baixar a mão aqui, senhor? E segurança também Pode, tranquilamente Não vai ter que ir no porta-malas, hein Pode deixar que eu vou, senhor Exatamente, não vai ter que ir no porta-malas aí Que não tem espaço suficiente na DP Não conheço muito esse porta-malas Mas vamos lá É bem espaços Ah, a moça tá querendo ir Então tá tranquilo Eu não queria ir não Eu tava lá na frente Eu tentei ir na frente É que eu queria só abrir pra você entrar, entendeu? Ah, sim, obrigado Vocês são da... Vocês trabalham no motoclub, é isso? Os dois? Ambos? Gente, dá uma passada lá na frente pra ver se tem alguma coisa É, a gente viu esses meriantes descendo aí pra favela da esquerda dos senhores aí, entendeu? Então provavelmente eles são naquela área ali A gente tá tranquilo agora Sim, sim Ah, eles viram que a gente tá na área aqui Agora eles vão se esconder Eles são... São coiotes aí Aquele carro ali, caramba Com esse carro tá tudo quebrado É, tem carro ali eu também avistei ele Era aquele lá, senhor Isso, aquele carro ali Só que infelizmente a gente não pode parar eles aí A gente tá com vocês no carro aí É isso aí, certeza Os senhores em risco O carro que acabou de passar ali é aquele aqui que tava com nós É, então, cidadão Só não parei esses veículos que tô com os senhores aqui dentro Sim, sim, dá pra entender Eles estavam em 5 ali, sob metralhadora e tudo Acho que é difícil pros senhores ali Eles tão fortemente armados aí A gente tem trocas bastante com eles Eu não entendi arma não, senhor Mas ele tava com arma bem comprida, sabe, treta Sim, sim Provavelmente qualquer coisa aí você é cheia É bem grande Ela é bem grande É, ela é de cor preta Esse cara é beça O senhor não entende como é que é? Porque eu não entendo nem o que é Esse é o policial, ele é beça Ah, o carro pareceu um DCI, não? Não É, o carro pareceu esse aí, só que era de outra cor aí Esse carro aqui é de um policial aí Tinha uma luzinha debaixo dele também Ah, o Mery gosta aqui? Sim, sim, esse cara tava de colete, tava só Os caras tava armados Vamos lá tirar esse colete de mim Calma aí que eu vou passar pro civil aí O civil toma providências aí Vou dar o caso dos senhores aí Tudo bem, senhor Eu acho que aguarda aí nos bancos aí Que eu vou estar constatando ele aqui no Sepol Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra comer aqui, velho Os caras não levaram tudo que eu tinha? Não, deixaram Os caras, a gente é boa Deixaram um negocinho pra comer, velho A sede tá braba E eles quiserem comprar uma água aí pra relaxar do susto Tomar uma limonada aqui Ô, seu policial Você vai voltar, fala da porta de ar Fala aí Se eu perguntar, a sociedade tá muito perigosa Eu tava querendo um porte de arma Como é que eu faço aí? Ah, acho que tem que perguntar pra um policial civil Entendi Pera aí, pera aí Aí, o senhor tem que entrar em contato com um policial civil aí Com um delegado Delegado Mendonça Entendi, entendi Muito obrigado Acho que tem que ter uma ficha limpa O senhor tem uma ficha limpa? Sim, sim, limpinha, limpinha Tem certeza? O senhor já me viu por aqui? Acho que eu não Acho que já Como assim, senhor? Vou ter que consultar lá com o policial civil Ele vai ter que consultar, né? Depois você consulta lá Tranquilo Será que alguém tá... Fez um corte de cabelo igual o meu Aí, o senhor deve estar confundido, né? Não, não sou identidade, né? Não, deve estar hoje Não, não sou identidade Não sou identidade É melhor até você Se você quiser, eu verifico aqui agora O senhor consegue verificar se eu tenho alguma coisa aí? Consigo Ah, então o senhor... Tá no seu bolso? Sim, sim, tá no meu bolso O senhor já adianta já Deixar ter um roubo Ih Ai, passei Com uns 38 ali Vai lá, ó Vou sair daqui com um porte de arma Nunca fui presa Claro que você gritou Ai, deu tempo Ainda fiquei Gente, mas... Não tinha um cachorro nenhum Eu falei do cachorro Eu falei da vida dela Grafoco de droga e legal de arma E porte legal de arma, ó Que isso, senhor? Sério? Ô, Lucas Ô, Lucas Oi, meu querido Cadê o... Cadê o seu registro, viu? Soldado da... Caralho Pensei que tinha limpar da porra do meu registro Tá ali ainda Eu tenho roubo Roubo não É porte legal de arma Tudo bem, senhor Do assalto que teve logo antes aí Tô tentando chamar ele rapidamente Tudo bem, senhor Vou deixar esse troço pra lá Até esse cara chegar aí, viu? Não, também Eu tenho que buscar as crianças na creche ainda Policial, melhor deixar esse negócio pra lá Ninguém vai conseguir pegar esses caras Tão muita armada Fica só a denúncia informal mesmo, senhor É, só o senhor vê eles aí Qualquer coisa O senhor chama a nós aí Já tem acusação pra ele Caralho Cidadão, infelizmente eu não vou poder estar registrando aí Porque tá tendo um assalto Então eu vou ter que estar me retirando daqui do local Tudo bem, senhor Vou nos indo até lá Ok Mas faz o seguinte Logo depois que terminou o assalto Se os senhores que saem me procurar aí Tudo bem, senhor A cidadã aí terei como fazer a retirada do seu colete Ah, eu tenho que tirar isso, eu não tenho como tirar não Eu não consigo retirar não, senhor Não tá conseguindo? Pode ser o seguinte, chama alguém da administração da cidade aí pra te ajudar a fazer isso aí Não posso Infelizmente eu não posso dar tiro na senhora Não pode ser mais agressivo comigo pra poder tirar isso Se a senhora quiser aí a gente pode dar uma força Então me dê uma força Tá, então faz o seguinte cidadão Se afasta um pouco aí você também Posso ficar aqui no alvo aqui? Positivo, pode ficar por aí Aí o colete Tá aí o cidadã? Tá aqui ainda Não, não, tá Não, mas pode dar mais Vou dar mais um tiro Se afasta aí Colete bom, colete bom Ai Ih, acho que Ela morreu Calma, calma, não morreu não É só por causa da pressão do tiro Exatamente, só desmaiou Isso Calma, eu vou levar ela aqui carregada aqui na outra salinha aqui Onde eu consigo fazer os primeiros socorros nela aí É rapaziada, aqui não vai dar em nada Lá nessa linha tem um médico que faz exame de prós Se você quer fazer e é de cabelo verde Nada disso senhor, tô tranquilo aqui Tô de boa, tô com 36 anos aí, tô tranquila Hoje ele falou que tá com promoção lá na salinha lá Nada, deixa lá Nem de graça Só quando fizer 40 Aí tem que ir, obrigado Tá ok, desculpa aí A gente tá ajudando os senhores Isso aqui a gente tem que deslocar Nossa, estourou o babaluco Eu tinha guardado no bolso da blusa Olha só Ih A gente tem um babaluco, senhor Tá ok Muito obrigada, senhor Desculpa qualquer coisa Obrigada, senhor Então é isso aí rapaziada Deixa aquele like Compartilha Favorita Valeu E fui I wonder what went wrong Meto No